Está de um pedido de preferência do item 62, de forma que passo a chamá-lo. Trata-se do processo 48.500.451.23.77, 452.23.30, 453.2001 e 454.2003.65. A alteração do prazo de vigência das autorizações referentes às TCHs. Água Clara, Água Branca, Água Prata e Água Brava, otorgados à empresa Usina Elétrica do Prata Limitada, localizada no município de Juscemeira, no estado de Mato Grosso. Retorno lá todo o doutor de Valde Santana, informa que há pedido de sustentação legal. As quatro TCHs aí listadas, estão otorgadas à Usina Elétrica do Prata Limitada, nos termos das resoluções autorizativas 15.16.17.19.2004. Em 3 de agosto de 2010, a ANEL anuiu com a transferência de controle societário da Usina Elétrica do Prata para a empresa Paineira Participações de Empreendimento Limitada, condicionando a eficácia da anuência concedida à apresentação de garantias válidas de fiel cumprimento. Em 28 de outubro de 2012, a Interessado solicitou a alteração do prazo de vigência dessas autorizações e dispensa temporária de obrigação de renovar as garantias de fiel cumprimento. Em CG, por meio da anotação de 2009, foi a análise do assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria. A menina do despacho foi analisada e censurada pela Procuradoria Geral e o relatório. A apresentação é a Raul Sraffeta pelo doutor Alberto Pinto, representante das Usinas do Prata. Bom, senhores, gostaria de agradecer, então, a oportunidade de fazer uma defesa. Começaria por um histórico da nossa participação do Grupo Paineiras na região. Em 2008, nós entregamos duas usinas Pequi e Sucupira e, recentemente, em novembro de 2012, colocamos em operação as pequenas Cambará e Imbaúba, todos os empreendimentos feitos com sucesso na bacia. Essas estão no Rio Saia Branca, a exatos 10 quilômetros das usinas do Prata. Então, devido à nossa atuação nesse âmbito regional, no ano de 2009, nós demonstramos interesse nessas usinas do Prata, que se encontravam paralisadas, em resgatar esse potencial e, efetivamente, implantá-lo. Então, tomamos as diligências necessárias, nos aproximamos do grupo e verificamos de início, e esse é um ponto muito importante nesse processo, que esses projetos, eles demonstravam uma grande fragilidade. A questão é o seguinte, lá é uma bacia de substrato arenítico e eu não tenho materiais adequados à construção de grandes barragens. Essa figura projetada aqui mostra o que seria, por exemplo, a barragem da PCH Água Clara, que é uma usina de 4 megawatts, com uma barragem de 20 metros de altura, em aterro e em concreto. Uma usina de 4 megawatts, isso aqui representa um peso no orçamento que praticamente inviabiliza a construção. Além do mais, tem um aspecto. Na região, você não encontra argila, tampouco invocamento, para construir esse tipo de barramento. Quer dizer, o projeto precisava, sim, ser revisado e otimizado, para que eu, como responsável técnico desse empreendimento, pudesse assinar e garantir sua execução. Então, eu coloquei isso ao grupo e nós nos entreveramos pela medida da consolidação desses projetos perante a ANEL, modificando o que? A posição do barramento. O barramento estava em determinado eixo, nós recuamos esses eixos para a montante, até que essas barragens ficaram minúsculas, de 1 metro de altura, 2 metros de altura, e, eventualmente, 0 metro de altura. Eliminamos totalmente o barramento, fizemos simples captações laterais. Os projetos, eles não modificaram os aspectos energéticos. Pelo contrário, nós conseguimos colocar máquina de mais alto rendimento, reduzimos as perdas de carga do processo. Enfim, o grande impacto que foi, foi um impacto positivo, seria o outro arquivo, em PDF. Foi um impacto positivo da redução da área alagada. A área alagada, no seu conjunto, resultou de 200 hectares para menos de 2, para fazer 40 megawatts. Eu acho que isso é um feito memorável, né? E, justamente, daí vem a nossa expectativa que esses projetos tramitassem de forma tranquila no meio ambiente. Pois bem, essa figura que está na tela mostra o vermelho, que era o antigo, projeto antigo, básico, aprovado, era a concessão. E vocês não conseguem nem enxergar o tamanho dos lagos, tão minúsculo que eles são. Eles migraram para as cabeceiras dos rios, né? Então, são pequenas captações. E formou-se, em contrapartida, essa área verde, que é um imenso corredor de quase 600 hectares, um corredor ambiental protegido entre os canais e o leito do rio. Então, as medidas foram para o bem, para a melhoria, para a redução de risco e para se atingir a viabilidade econômica desses empreendimentos, que justamente foi esse motivo que ela estava sendo caçada a concessão. Pois bem, o que já foi feito? Nós consolidamos os projetos básicos em agosto de 2010, encaramos um novo licenciamento, entregando todos os relatórios em outubro de 2010, participamos de audiências públicas, instalamos os canteiros, gostaria até que passasse essa apresentação. Esse é antigo, já de 2011, quando estavam instalando os canteiros. Então, lá, vou passar bem rapidamente. Reformamos lá as instalações das fazendas. Fizemos 100% das aquisições fundiárias nesses processos. Nós temos, talvez, a menor dupe já expedida pela ANEU, que foi uma dupe de 300 e poucos metros quadrados, aqui para compor o 100% que o meio ambiente nos exigiu no meio do processo. Recolhemos as garantias exigidas até então. E fizemos, por fim, a aquisição dos equipamentos principais, turbinas, geradores e transformadores, junto ao grupo WEG-ISA. Problemas. Tivemos essa necessidade inesperada de um novo licenciamento, que não era esperado, realmente, porque houve expressiva melhoria das condições ambientais. Acatamos isso, encaramos esses processos. Encaramos uma CPI inesperada de PCHs que aconteceu no estado do Mato Grosso, onde o pequeno empreendedor, somos um grupo do Paraná, quer dizer, ficamos totalmente desamparados politicamente. Muito difícil as condições de desenvolver uma PCH nesse ambiente, sabe? Com eleições transcorrendo, interferências de município, enfim. Tivemos, por fim, eliminado a bacia do Alto Paraguai, por duas vezes nos atropelando no processo de licenciamento ambiental, onde nenhum técnico ousava se pronunciar, mediante multas altíssimas aplicadas. Enfim, foi uma série de problemas. E, por último, o golpe de misericórdia que nos assolou foi o inesperado tombamento cultural da Cachoeira do Prata. E não só disso, de todo o rio, em torno de 63 quilômetros, que é uma medida que nós estamos combatendo juridicamente, porém, vejam as dificuldades que o empreendedor atravessa para fazer uma PCH desse pequeno porte. Então, do pleito, resumindo, nós já investimos 15 milhões ao todo, está passando de 15 milhões o investimento feito, e nós temos na mão, talvez, algum papel, mas não temos todos os papéis ainda. Não temos um horizonte licenciatório, assim, claro, no estado do Mato Grosso, porque não existe uma política clara lá. Então, temos que nos submeter à agenda do órgão ambiental. Estamos fazendo a nossa parte. Nós já estamos recolhendo a garantia integral solicitada por um agente. Um novo capital entrou, esse capital está sendo testado através de uma garantia. É uma garantia integral. Porém, nós só temos dois terços do prazo de concessão a nosso favor. Então, mantivemos também os funcionários mobilizados até então, construímos o canteiro, mantivemos o posto lá, e estamos, aos poucos, perdendo os nossos funcionários para outras obras, outras usinas, o que é um prejuízo também para o nosso grupo. Nosso modelo é um modelo de construção própria, onde nós mesmos encaramos a construção sem epicistas. Pois bem, nós precisamos de igualdade de condições para concorrer dentro dessa mesma fonte PCH, que hoje em dia está muito difícil de alavancar. Existe um claro desequilíbrio, né? E até, acho que estamos alinhados com a missão da agência, que é proporcionar equilíbrio. Esse pleito nosso não é nada mais do que a gente tenha, pelo menos, esse fôlego. Para poder concorrer com uma PCH que seja altergada hoje, por exemplo, e baixar o valor energético, só me resta o mercado livre. Nós temos certeza que eles são viáveis, esses empreendimentos ainda, pelo conhecimento que nós temos da região, pela questão hidrológica, que é muito pujante nessas bacias areníticas. E resolvemos os problemas geotécnicos com essa remodelação dos projetos, então nós temos muita certeza do que estamos falando em termos de orçamento e custos. Só gostaríamos de ter essa igualdade, para poder concorrer de igual para igual com uma PCH que chega nova aí, com uma autórgona novinha em folha. E foi demonstrado, espero que tenha sido entendido, e eu posso, se quiser, me demorar mais nessa questão, a motivação técnica que demandou a revisão dos arranjos, visando justamente a redução do risco, barragens altíssimas, em aproveitamento de 100 metros de queda. Você construir uma barragem de 30 metros de queda, parece improvável. Essa que eu mostrei, aproveitamento tem 30 metros de queda, e a barragem tem 28. Não é uma PCH, vamos e venhamos, elas têm que ser modificadas. Por isso que nós adentramos em toda essa seara, e todas essas trombadas inesperadas com a questão ambiental. Queremos ser do interesse da União e da agência, e também nosso interesse, disponibilizar essa energia ao mercado dentro do máximo prazo legal possível. Por que abortar essa energia num prazo pela metade, num prazo reduzido? Acho que energia disponível barata é modicidade tarifária. A gente está contribuindo, de certa forma, nossa pequena contribuição, pra que se atinja a modicidade tarifária no setor. E, então, estamos diante de uma oportunidade também, olhando sob o ponto de vista de um observador externo, de evitar a criação de mais um elefante branco do setor. Existem PCHs carimbadas aí, que a gente conhece, citar alguns nomes, Cachoeira do Urubu, lá no Pernambuco, São Jerônimo, Salto das Nuvens, no Mato Grosso também, que são elefantes brancos que emperraram determinada fase da outorga, não vão nem pra frente e nem pra trás. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é implantar e explorar economicamente esse processo com as ferramentas que nós temos, com as dificuldades todas que nós temos de pequeno empreendedor com crédito e tudo. Então, eu queria dizer que o empreendedor, a empresa minha, a Design Head, o Grupo Gulin, que é o Grupo Paineiras, ele possui um histórico, acho que um histórico positivo, nós fizemos tudo aquilo que nós nos propusemos, investimos também em estudos de inventário, estamos aí sempre buscando alavancar novos empreendimentos, possui capacidade técnica, financeira, tem feito a sua parte, só que a gente se encontra tolhido em diversas instâncias pelo próprio Estado, além da nossa intenção e capacidade. Então, o meu pleito final é que solicita-se uma análise mais aprofundada desse pleito de prorrogação de prazo, que eu acho que é justo, ele traz equilíbrio, e nos colocamos à disposição dessa respeitável agência para aprofundar o assunto. Muito obrigado. Procuradoria. Aqui a matéria é eminentemente técnica, e a análise da Procuradoria foi sob aspectos de legalidade, mas entende que a matéria está em condições de ser deliberada. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Odina da Prata para alteração do prazo de vigência das autógrafas em epígrafe, cujos empreendimentos deveriam ter iniciado a operação comercial em 21 de agosto de 2006 e 16 de maio de 2007, mas não foram implantados até o presente dado por não terem li. É interessado, argumento é ter encontrado dificuldade na obtenção dos licençamentos ambientais para a implantação e solicita que a vigência das autógrafas seja contada a partir da emissão das licenças ambientais, no caso LIS. Conforme verificado pela SCG, esses empreendimentos contavam com as licenças ambientais necessárias às implantações emitidas pela FEMA, à época da emissão da autógrafa, fato que se deu em 2004. Em 3 de agosto de 2010, uma nova empresa, a paineira Participações, assumiu o controle societário da autógrafa e por iniciativa própria, pois a usina estava sem qualquer progresso há seis anos, promoveu alterações nos projetos básicos, visando suas otimizações. Essa decisão levou à necessidade de solicitar nova licença, isto é, nova submissão ao poder público para as licenças e para a aprovação dos projetos básicos. A requerente argumenta que, ao solicitar a nova licença, deparou-se com indefinição por parte da FEMA do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul? Ou Mato Grosso? Mato Grosso. Está errado aqui o MS. Com criação de CPI, concebida no âmbito da Assembleia Legislativa, e mais assentimento por uma liminar concedida no âmbito da ação civil pública, a qual determinou a imediata suspensão de todos os procedimentos de licenciamento ambiental em curso, que tivesse por objeto empreendimento hidralhado na bacia do Alto Paraguai. A SCG analisou os argumentos trazidos pela Autorgado e concluiu que, embora o interessado não tenha contribuído diretamente para o contencioso ambiental, a empresa assumiu os riscos inerentes à decisão de alterar os projetos básicos, inclusive aqueles relativos ao licenciamento ambiental. Por esse motivo, a SCG recomendou negar a alteração pleiteada, com o que não concorda. Em benefício do sistema elétrico, a empresa tenta otimizar os projetos para que os mesmos causem menos impactos ambientais. Vocês viram que a grande mudança na otimização do projeto básico foi reduzir o impacto ambiental, com base em um novo arranjo que apresenta o mesmo valor de potência e nível de água otorgados, porém, com menor área alagada e menor altura das barragens. Por isso, entendo que esta iniciativa não deve ser barrada pela ANEL. Não acho que a empresa seja obrigada a implantar qualquer projeto básico, assumir como correta e absoluta a posição da SCG. Seria como se estivesse autorizando o empreendedor a implantar o projeto modificado e só depois requerer sua aprovação. Pelo menos evitaria os atrasos do poder público. Ele poderia, dado que causaria menos impacto ambiental, e o único pedido que ele teria que fazer é a ANEL de uma dupla de 300 metros quadrados, tocar o projeto, só depois pedir a revisão. Preferiu seguir pelos caminhos legais. A interessada também solicita a exonomia e a forma como esta agência encaminhou os casos envolvendo a UHA Santos Isabel e Itaucara. A área técnica também refuta haver paralelo com os casos citados e a situação em que se encontram as usinas em questão, com o que também não concordam. As UHA Santos Isabel e Itaucara foram licitadas sem licenciamento ambiental e tiveram as travas nos órgãos ambientais reconhecidas como excludentes de responsabilidade. As PCHs tinham licenças obtidas pelos controladores anteriores, mas as licenças que otimizariam os projetos básicos também foram barradas. A proposta, a LP das UHAs e depois das consequências de LI também não serão licenças quaisquer, pois passarão por todos os tipos de otimização. Por isso, não concordo com a SCG. No obstante, entendo que o prazo concedido ao empreendedor após a obtenção da LI não deve ser superior a 24 anos. Prazo remanescente das autorizações à época em que foi anuída a transferência do controle societário da usina elétrica do Prato. Quando a transferência foi feita em 2010, a Autoga já tinha... Aqui está 6 anos arredondado. Mas esses 6 anos que já tinha, esse sim é que eu estou contando como risco. Sobre o segundo pedido da empresa, que é o de não ser obrigado a aportar a garantia de fiel movimento, não acho que a ANEL deva deixar de exigir o aporte de garantias. A exemplo do que fizemos em caso recente, acho que o caso, eu não sei se o relator foi o André ou o Julião, acho que enquanto o projeto básico, o novo arranjo não for aprovado, as garantias de fiel cumprimento devem ser substituídas pelas garantias de projeto básico. Depois de aprovado o projeto básico, as garantias retornam o valor original devidamente atualizado. Porque na época não se tinha garantia para o projeto básico, agora tem, como ainda está nessa fase, então acho que pelo menos essa garantia deve ser aportada e ela é menor do que a garantia de fiel cumprimento. Faço do exposto, considerando o que consta dos processos aí do Estado, voto por deferir parcialmente as petições, os pleitos da empresa, usina elétrica do Prato, no sentido de alterar a redução do capo do artigo 7º da resolução autorizativa 15, 16, 17, 19, 2004, que passarão a vigorar com o seguinte texto, artigo 7º, a autorização vigorará pelo prazo de 24 anos a contada data de emissão da LI da instalação da PCH, cada uma delas terá esse texto. Esse texto é semelhante ao que nós fizemos para o caso de Santa Isabel e outros. Alterar a redação do artigo 3º da resolução autorizativa 2495, que é aquela que exigiu, que fez a transferência, que passa a vigorar com o seguinte texto, artigo 3º, a eficácia dessa resolução fica condicionada a apresentação pela usina hidrelétrica do Prato de garantia de registro relativo às PCHs, aqui eu acho que não é apresentação, é substituição das garantias, que já tem uma garantia lá aportada. Então eu tenho que alterar o texto aqui, nos termos do artigo 7º da resolução 343 de 2008, determinar ao agente, em até 30 dias da publicação dessa resolução, a substituição da garantia de fiel cumprimento, ah, está aqui, pela garantia de registro para os projetos básicos da PCHs, água clara, água branca, etc., também nos termos do artigo 7º da 343 de 2008, determinar a usina elétrica do Prato, protocolar no anel, em até 30 dias, após a aprovação dos projetos básicos da PCHs, estava claro e tal, os comprovantes de aporte e garantia de fiel cumprimento, e os novos cronogramas de implantação das usinas, nós temos definido na resolução 343 de 2008. É o voto. É em discussão. Aqui, Edivaldo, se eu entendi bem, você está propondo esses 24 anos, é porque foi a data, quer dizer, você está, de alguma maneira, atribuindo ao agente aquele período que antecedeu a proposta de alteração do projeto. Isso, isso. Por isso que... Porque quando a autógrafa foi transferida para a empresa, já tinha seis anos, claro que foram seis anos perdidos, porque os projetos, eu até pensei muito em fazer isso aqui, os projetos básicos anteriores, eles seriam muito caros, eram inviáveis. Essas usinas já estavam em processo de intimação, porque elas eram muito caras. Então, eu fiquei em dúvida se contaria ou não contaria os seis anos. Mas, como isso já era um risco quando foi transferido, então, achei melhor ponderado dessa maneira. Quer dizer, quando ele assumiu o controle, ele já tinha ciência desse atraso e esse não foi motivado por essa otimização do processo. Isso, isso. E, em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam que a diretoria decidiu pela alteração da redação do capto do artigo 7 da resolução autorizativa 15, 6 e 7 e 19, todas de 2004, que passarão a ver com a seguinte redação. Que a autorização vigorará pelo prazo de 24 anos a contar da data de emissão da licença ambiental de instalação de cada uma das PCHs. E alterar a redação do artigo 6 da resolução e demais condições do voto do relator. Sip, silt-se